Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós estamos em mais uma viagem aqui em Portugal e nós vamos registrar hoje o nosso dia para vocês. É rapidinho, uma viagem curta, rápida, mas vai ser legal e nós vamos aproveitar para mostrar para vocês. Porque onde nós estamos, amor? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Nós estamos em Sines, uma cidade muito histórica aqui em Portugal. Fica no distrito de Setúbal e é uma cidade cheia de histórias, né amor? Sim, fica a 190 quilômetros mais ou menos de Lisboa. Uma hora e meia, né? De Lisboa até aqui. Oi? A gente veio dormindo e foi mais ou menos isso. Uma hora e meia mais ou menos. E é isso, acompanha a gente. É isso aí, pessoal. Vamos lá mostrar um pouquinho o que há de bom, bonito e de história aqui em cima para você. Só um pouquinho, tá? Mas a gente já gostou de cara da cidade. É linda, linda. E de fato a gente vai tentar voltar aqui outras vezes e passar o dia inteiro aqui, né? Até porque aqui tem umas praias aqui muito bonitas, né amor? É, sim. Isso a gente viu pela internet. Agora a gente vai conhecer pessoalmente. Vamos com a gente então conhecer um pouquinho de Sines. Vem. Sines. Sines. De Sines. Bom, e hoje nossa passagem por aqui vai ser um pouco corrida, né? Porque na verdade a gente veio aqui buscar um documento, né? A gente veio buscar o número do NIS. Mas como a gente deu entrada no nosso documento, a gente tem que marcar um local onde a gente possa retirar o número do NIS. E aqui eles estão agitando, né? É, e como não tinha vaga lá próximo da gente, eles ofertaram aqui e a gente para conhecer aceitamos, né? Então a gente veio parar aqui em Sines hoje e a gente vai aproveitar umas duas horinhas para mostrar pelo menos um pouquinho aqui para vocês. E nós vamos contar o porquê que essa cidade é histórica. Olha só. O porquê que ela é tão assim famosinha, vamos dizer. É. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Sim. A gente acabou de comprar aqui um cafezinho, né? Um chocolate. É. Agora a gente vai tomar um cafezinho que agora está dando um pouco mais de nove horas. E a gente levantou cinco da manhã e não tomou um café ainda, né? Então a gente vai sentar um pouquinho aqui no lugar. Vamos tomar um cantinho. E tomar um cafezinho aqui, tá bem? Sim. E aqui é assim, ó. Para economizar, a gente traz o nosso lanche de casa. Nós compramos um chocolate, um café, uma maquininha. E o lanche a gente está de casa. A gente senta na pracinha e come. É assim que a gente vai poder economizar. E o lanche a gente vai ter o nosso lanche de casa. E aqui, gente, é muito forte ainda na pesca. É aqui que tem o porto pesqueiro, que eles falam. É o lugar que eles descarregam, né, amor? Que chega toda a pesca. Toda a produção de pesca vem para cá porque aqui é beneficiado, né? Porque aqui já é preparado para isso. Sim, e é bem grande aqui. Mas tem muitos barquinhos pesqueiros, né, de pesca pequena, digamos assim, né? Que traz os seus peixes para aqui. Daqui é processado e aí é mandado para toda a Europa, para todo mundo. E daqui a gente estava olhando ali e dá para ver eles descarregando os peixes, né? Colocando as caixinhas, enfim. É uma equipe grande aqui. Tem bastante barcos. Enfim, um lugar bom de pesca. Bom, e agora nós vamos conhecer o castelo de Sidney, onde o Vasco da Gama nasceu e onde conta um pouquinho da história dele aí durante as suas navegações. Vamos lá conhecer? Vou mostrar para vocês. Negócio grande, né, amor? Bem bonito e muito bem preservado, olha. Sinceramente, a gente vê que tem um Forte Rondônia que eu conheci. Comparado a esse daqui, cara, o negócio aqui está inteiro. É muito bem cuidado, sabe? Dá gosto de ver, né? Muito arrumadinho. Infelizmente, não tem nenhuma construção aqui dentro, né? Mas é o Forte mesmo, os muros, né? Como é que fala? É, a proteção. A proteção, assim, aqui tem. Aqui dentro mesmo da área não tem nenhum... Assim, não tem mais uma construção, uma casa grande, não. Tem apenas um museu ali, onde conta um pouco, mostra um pouco da história do Vasco da Gama, mas ainda tem essa construção aqui que eles preservam muito bem e é muito bonito. E agora a gente vai subir para a gente ter a visão que eles tinham, não sei quantos mil anos atrás, 500 anos atrás, sei lá, que eles tinham para ver, até para defender ali o território, para ver quem estava chegando, né? Sim. Então a gente vai lá conhecer agora e mostrar para vocês. Bom, chegamos aqui no Forte, num lugar muito bonito, né? Aqui tem dois portos do lado, eu acho que é onde de cargas, né? Chega coisa. O outro é de pesqueiro, né? De pesca, de peixe, enfim. Aqui na frente também a gente já vê a praia do Vasco da Gama e toda uma orla aqui muito bonita, gente. É a coisa mais linda do mundo esse lugar. E aqui nós não pagamos nada. A entrada é de graça. Você sobe aqui, você pode ter essa visão maravilhosa. Enfim, conhecer um pouquinho aqui, um pouquinho do que foi nessa história aí de Vasco da Gama. Música Que experiência legal, cara. Você pisar um lugar que... Ah, eu nunca imaginava, a gente só via falar na escola, né? História, o Vasco da Gama, coisa e tal. E agora a gente tem a oportunidade de pisar onde o menino cresceu e virou quem ele virou, né? É uma história, uma lenda, digamos assim, né? Então isso é muito legal. E agora a gente vai tentar entrar no museu aqui. Tem um museu, amor? Tem um museu que conta um pouco aí da história dele e tem alguns objetos que ele usava também durante as navegações, enfim, pelo mundo. Vamos tentar lá ver, ver se a gente consegue lá mostrar pra vocês. Bora lá! Gente, é tudo gratuito. Você pode vir aqui, conhecer um pouquinho da história, do lugar. Tranquilo. Tem família. Vamos lá conhecer rapidinho, então. Vamos lá. A gente entra aqui, olha a entradinha. Olha só como é que era. Olha o tamanho. Vou lá. Olha só. Aqui tem algumas... Algumas pedras, ou não? Olá, vamos lá. Então, gente, aqui dentro desse museu, aqui nessa primeira parte que nós olhamos, tem alguns objetos que contam um pouco da história da cidade em si, algumas moedas, algumas coisas de pedras antigas e também coisas relacionadas ao castelo, que hoje o castelo não existe mais, né? Existe assim um muro, essa construção que nós mostramos pra vocês, mas parte do castelo, alguns pedaços, por exemplo, de algum altar, algumas vasilhas, algumas coisas que eles conseguiram preservar estão aqui hoje e foi isso que a gente acabou de ver e é o que eles expõem aqui, né? E é muito interessante. Felizmente, não é uma pena, né? Isso é interessante ver o castelo, mas... Só que onde a gente tá aqui, que é tudo de pedra, era uma parte do castelo, né? Sim, era uma parte. Ficou preservado, de vez em quando. Sim, no chão, assim, não sei se... E a gente vê que as paredes são bem grossas de pedra, que era meio que pra proteger mesmo, né? A família, né? Proteger do frio, proteger de impossível ataque, né? Digamos assim, então, muito legal. E agora a gente vai aonde, mano? Nós vamos subir aí no segundo andar pra gente ver o que que tem lá. É, vamos lá. Vamos pegar o elevador. Vamos lá que o nosso horário tá corrido, gente, nós temos que voltar correndo. Vamos pegar o elevadorzinho aqui, ó, aqui no elevador. Chama o elevador e a gente vai subir lá pra ver. E é rápido. Chama o elevadorzinho aqui, ó, aqui no elevadorzinho aqui, ó, aqui no elevadorzinho aqui, ó. Bom, e esse segundo andar aqui realmente conta mais da história de Vasco da Gama, né? Das expedições deles. Aqui tem vários objetos que eles utilizavam na época, né, amor? Como ferramentas, tche, panelas. Na verdade aqui relata um pouco da história de Vasco da Gama e da cidade em si, né? De tudo que girava em torno. Então aqui a gente viu ferramentas de carpintaria, ferramentas que eram usadas na agricultura, né? Ferramentas que eram usadas nas pescas, enfim, alguns artefatos, inúmeras coisas. Quando eles paravam nos lugares, eu acho que ali eles faziam comida, eles conheciam as pessoas, enfim. Ali tem até uma foto mostrando ali, ó. Mas é bem legal, é um pouco da história deles, o que eles conseguiram preservar estar aqui. E é encantadora, realmente. Vasco da Gama, né, navegou o mundo, foi um aventureiro, uma pessoa muito corajosa, né? Descobriu a Índia, descobriu muitos lugares legais, bacana, enfim. Foi uma lenda pra nós mesmo, né? Se vir em Cines, não deixe de vir visitar e conhecer um pouquinho. É, não, tem que vir aqui, tem que vir. É, e com o tempo, não vem com a gente correndo, não. Mas assim, dá pra gente mostrar um pouquinho pra vocês de como que é, né? E como tá muito bem preservado, muito bem cuidado, o atendimento aqui foi muito bom. Nossa, super legal, e deixar a gente gravar. É, vale super a pena. Vale super. E aí a gente vai finalizar lá fora também pra mostrar pra vocês um negócio bem interessante. Bom, gente, vamos finalizando aqui nosso passeio ao lado dos canhões aqui que fazia a defesa, né, aqui do forte. Sim. E aí a gente vem pedir pra vocês mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ajuda a gente, né amor? Isso, gente, deixa aí, porque vai ajudar muito a gente a crescer cada vez mais aqui no Cines. Como ajuda, gente? Mas é isso aí, deixa seu comentário, espero que vocês tenham gostado, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho do que a gente vivenciou por aqui em Cines. Isso. Né isso? Se vier aqui, não, deixa de passar aqui, gente. Não deixa, gente. Não tem como vir aqui em Cines e não vir aqui visitar esse castelo, esse poste, essa praia, essa maravilha aqui, tá bem? Então tá bom, pessoal. E é isso, então. Então, até o próximo vídeo. Eu e ele. Por aí. Tchau, 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 tchau Amém.